E continuando o nosso programa, agora quem está ao meu lado é a doutora Nara Camarana. Ela que é mestre, especialista em ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares. Tudo bem, doutora? Tudo bem. E você, Denildi? Muito bem também. Muito obrigada por nos receber aqui na sua clínica. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo você e sua equipe. Muito obrigada. Doutora, agora vamos falar um pouquinho de uma das suas especialidades, que é a ortodontia. Cada vez mais as pessoas usam aparelhos, jovens, adultos, até terceira idade. E é preciso, é necessário de suma importância realmente. Nós sabemos de um aparelho que é o autoligado. Nós recebemos muitos e-mails de telespectadores, de internautas. Eu queria detalhar um pouquinho mais sobre esse aparelho. Muito bem. Nós vamos falar assim dos aparelhos autoligados. Bom, não existe milagre. Milagre só o Papai do Céu faz. Então, as pessoas acham que essa nova técnica do aparelho autoligado é um aparelho milagreiro que vai servir para todas as pessoas e não é assim. O diagnóstico continua sendo fundamental. Várias radiografias, modelos e levaram a um especialista capacitado para estar orientando. O que é o aparelho autoligado? Aparentemente, para o público em geral, o aparelho autoligado é um sistema de bractes, igual os bractes que você tinha no convencional, que levava borrachinha. Os nossos bractes convencionais levavam a borrachinha, seja de metal, seja ele mais perolizado ou da cor dos lentes do paciente. Correto? Muito bem. Então, nós saímos desse advento dos bractes em que eu tinha que colocar as borrachinhas para prender o fio. Era um tratamento maior, um tempo maior. E o que é o aparelho autoligado? É um aparelho que vai ter uma trava, um chip, uma porta de segurança, em que ele vai ser acionado mediante a hora que eu precisar trabalhar. O aparelho, ele nada mais é que uma peça. O aparelho, mas os fios que são utilizados hoje, compõem o sistema autoligado. Então, eu vou ter fios específicos que vão entrar aqui dentro, correto? Vão receber essa trava de segurança. E o sistema de fios mais o desenvolvimento do bracte é que vão realizar o meu, e o ortodontista, óbvio, é que vão realizar o meu objetivo, o meu tratamento. Em alguns casos, na grande maioria dos casos, nós conseguimos reduzir bastante o tempo de tratamento. A limpeza do aparelho é bem mais fácil. Ou seja, são inúmeras vantagens. Agora, o nosso convencional, ele não deixou de ser usado, ele tem seu lugar no mercado, porém, o autoligado chega trazendo, além dessas vantagens que eu te falei, ele tá tentando trabalhar com uma vantagem da ortopedia, que é tentando trabalhar a parte muscular do paciente. Principalmente a musculatura que acompanha os lábios, entendeu? E isso tudo traz um benefício muito grande pra estética do paciente. Rejuvenesce, inclusive. Rejuvenesce e é o efeito Bracelift. Que ótimo, doutora. Além de vários outros que a gente tem também. Além da boca ficar em horda, rejuvenesce. Rejuvenesce também. É o que todos nós queremos. Doutora, muito obrigada pelo seu esclarecimento no nosso programa. Adorei. Muito obrigada. Saber um pouco mais a respeito do seu trabalho. Obrigada. E até o nosso próximo encontro. Muito obrigada. E não saiam daí. Daqui a pouquinho nós vamos continuar com a odontologia pra você. Pra saber mais a respeito do trabalho da doutora Nara Camarana, você pode acessar o site que você acompanha aí na sua legenda.